Mais um dia aqui nos Estados Unidos e pessoal, estamos chegando em uma Best Buy. No vídeo de hoje vocês vão ver os melhores produtos para se comprar em uma Best Buy, beleza? A gente vai passar em várias categorias e vai ser bem massa. E no vídeo de hoje eu fiz algo que vocês estavam pedindo muito lá no Instagram e também nos comentários aqui do YouTube. Eu fui em uma Best Buy e mostrei preço de muitos produtos. Fui passando por Apple, Notebook Gamer, Videogame, mostrando o preço de cada produto e também falando se vale a pena ou não comprar lá fora. Para quem tem curiosidade dos preços lá fora, esse vlog está bem massa. Espero que gostem. Esse aí é o nosso Volkswagen Atlas, que a gente pegou com o pessoal da Gold Drive. São brasileiros, né? Igual eu mostrei para vocês. Cara, olha o tamanho desse carro. Pessoal, vocês não estão entendendo. A galera no Instagram, os inscritos, os seguidores, perguntaram, ah, é maior que o Tiguan? Isso daqui é muito grande, é muito maior que o Tiguan. Os meninos não estão aqui hoje, só está eu e o Rafa, porque a gente gosta desses rolés mais nerds de ver peça de PC e tudo mais. E vamos ver as coisas na Best Buy hoje então. Vou deixar o carro aqui. Quem quiser alugar um carro com o pessoal da Gold Drive, eu vou deixar o contato aí na descrição. Então bora entrar na Best Buy. Eu vou passar por várias categorias dos produtos. Apple, Notebook Gamer, peça de PC, Nintendo, Xbox, Playstation. Eu vou deixar os capítulos aqui embaixo para vocês, tá? E lembrando que se você vier para os Estados Unidos, o melhor cartão para você levar em viagens é o cartão da Nomad, tá? É o dólar mais barato para você comprar. Você não paga 6% de IOF. E a gente vai mostrar ele em funcionamento. Bora lá, então. Então só para a gente ter uma noção, hoje o dólar na Nomad está R$ 5,04, pessoal. Tá com um dólar muito legal, ele abaixou e com o IOF da Nomad é 1% só, 1.1%. No final dá R$ 5,04. Então tudo a gente vai multiplicar por R$ 5,04. E se você não tem conta na Nomad, cria usando o cupom GABRIELDEPINHO20. É 100% de graça, não paga taxa, não paga anuidade, nem nada do tipo. E usando o cupom GABRIELDEPINHO20 você consegue até R$ 20 de cashback, beleza? Então bora ver os preços. Primeiro da categoria Apple. Então olha só pessoal, o Apple Watch Series 8 aqui, esse daqui é o grande, deve ser o de 44 milímetros. E ele está R$ 429, então vamos ver aqui, R$ 429 vezes 5,04, R$ 2.100. Bem mais barato que no Brasil, cara. Olha só, ele está aqui, bonitão. O Apple Watch SE, o pessoal gosta muito dele, ele é como se fosse um série 6, né? Esse Apple Watch SE de segunda geração, R$ 249, R$ 5,04. R$ 1.200 o Apple Watch SE de segunda geração. Olha só, preço muito bom, preço muito bom mesmo. Olha o Series 8 mais barato, né? Que é o de 41 milímetros, R$ 400. Vamos ver aqui, R$ 400 vezes 5,04, R$ 2.016. E aqui temos os AirPods. Vamos pegar aqui o AirPod que lançou agora o Pro 2. R$ 249, R$ 249, R$ 1.254 o iPod. Vamos ver aqui o iPhone, quanto que é? O pessoal pergunta muito o iPhone. Vamos no iPhone 14 primeiro. O mais completo aqui, o iPhone 14 Pro Max de 128 GB, R$ 1.100. Então, vou colocar R$ 1.100 vezes 5,04, R$ 5.444. Pessoal, aqui tem taxa no final das compras. Eu estou falando o preço aqui cheio, mas só para vocês terem uma noção, a taxa aqui da Flórida é de 7%, então depois aumenta 7% esse preço. Aliás, eu até perguntei, ele é 6,5%, então vamos pegar essa conta aqui. Vou pegar esse último aqui, R$ 1.099 vezes 5,04. Uma vez não. Aqui, pessoal, com o imposto, daria mais ou menos isso. É, na verdade, 6,5% de imposto. Vamos ver o 14 normal, R$ 800. Então, vamos colocar aí R$ 800 mais 6,5% de imposto, vezes o dólar da Nomad, tem um preço legal, R$ 4.294. Esse é o preço do iPhone 14, beleza? Vamos ali para ver o 13, né? O 13 ainda é vendido aqui. Ah, não, na verdade, está sem preço. Não, deve ter estoque. O 12, vamos ver o 12. O 12 não está valendo a pena, não, olha. R$ 629,99 mais 6,5% vezes 5,04. R$ 3.381. É, vai meio caro em relação ao 14, né? Olha só, pessoal, o iPad 9 de 10 polegadas, né? É o mais de entrada, assim, R$ 329. Então, R$ 329,99 mais 6,5%. Aqui, vezes 5,04, R$ 1.700. Preço muito, muito bom. Um iPad desse, você compra, às vezes, o pessoal que traz do Paraguai, é R$ 2.500, R$ 2.600. Então, quase R$ 1.000 de diferença. E aí, você pode comprar o tecladinho, você pode comprar no Apple Pencil, por aí vai. Olha só, o iPad Air, o último modelo do iPad Air, que é o de quinta geração, tá? Pode cortar isso, vamos ao preço final, né? Então, olha só, o iPad Air, o último, já com o imposto, vezes 5,04. R$ 3.200, pessoal. O iPad Air, nossa, preço muito, muito bom mesmo. Muita gente vem para cá comprar os MacBooks, né? Então, olha só, esse MacBook Pro de 16 polegadas, chip M2, versão básica dele, com o imposto, dá isso daqui. No caso, é esse carinha, vezes 5,04, R$ 13.000. Isso é preço de MacBook Air com 16 de RAM, às vezes, no Brasil, sabe? É o MacBook Pro M1 usado. Então, assim, cara, você vai pegar uma máquina de 16 polegadas, incrível, por R$ 13.000. Eu sei, não é um computador barato, mas aqui vale muito a pena. E vamos ver o de 14 polegadas, que é o queridinho, muita gente gosta dele. Dá R$ 2.000, mais 6,5%, vezes 5,04. R$ 10.000, R$ 10.700, já com o imposto, pessoal. Olha só, que máquina foda, máquina linda. E o queridinho dos estudantes, o MacBook Air. Vamos ver o MacBook Air M2 primeiro, R$ 1.050. Então, R$ 1.050, R$ 5.600, ele na Amazon é tipo R$ 10, R$ 11.000, se não me engano, tem que conferir. Mas é isso. E o que o pessoal mais compra, R$ 1.000, R$ 1.000, mais 6,5%, R$ 5.300. Esse MacBook Air M1, a gente já consegue encontrar ele na Amazon, às vezes em promoção. Quem me segue lá no grupo do Telegram e no Instagram, eu já mandei por R$ 6.900. E ele precisa parcelar de 10 vezes, né? Aí, a diferença é pequena, você pode parcelar e tudo mais. Mas, linda essa cor, hein? E tá aí, R$ 5.300. Para finalizar essa parte da Apple, vamos dar uma olhada aqui nos iMacs. Isso aqui tem que comprar uma mala para passear com isso, né? Para quem quiser, olha, o iMac M1 6, 7 mil o iMac M1 básico, né? E aqui temos o Studio Display, aqui é a sua tela, né? Ou o Mac Mini, o Mac Mini, hoje o Mac Mini é o computador da Apple mais barato que temos. R$ 600, 6,5%. R$ 3.200, o Mac Mini com chip M2, que é uma baita de uma máquina. Que é esse carinha aqui, não vem com monitor, tá, pessoal? Mas é esse carinha aqui, é bem legal. Vamos dar uma olhada agora na parte que eu gosto, que é notebook gamer. O que que tá valendo a pena de comprar aqui de notebook gamer? Olha só, pessoal, isso daqui é sonho de consumo. Olha só, esse é um Alienware. Nossa, ele é levinho demais, cara. É o X14. Qual que é o hardware dele aqui? Peraí. Ele é um Core 7, com 16 de RAM e uma RTX 3060. Já com imposto, ele sai R$ 10 mil, tá? Pela máquina, pô, valendo a pena. Cara, eu tô impressionado na espessura, porque Alienware normalmente é computador bitela de grande. Olha esse daqui, super fininho, cara. E olha, ele carrega pela USB-C. Poxa, como que eles conseguiram colocar? Ah, será que o carregador é o novo carregador de 140 watts? Cara, adorei essa máquina. Simplesmente adorei essa máquina. Qual processador que é isso? System Information. 12ª geração, cara. 14 núcleos e 20 threads. Violento, violento. Ah, isso daqui é fantástico. É o novo Dell XPS. Olha só, ele tem tipo uma Touch Bar, estilo MacBook. Mas ele é caro, pessoal. R$ 1.650, R$ 9 mil, R$ 8 conto, cara. R$ 8 conto. Cara, isso daqui é computador pra quem viaja muito. Olha só a espessura dessa máquina, cara. E não tem placa de jogo dedicada. Ele é Touch, tela 4K e tal. Mas, na verdade, é Full HD Plus essa tela aqui. Olha isso, que lindo. Máquina fantástica. Isso daqui é um mais de entrada, pessoal. É o G15. Tá com 8 de RAM, Ryzen 5. Com imposto 5 e 100. É, e esse daqui, em promoção, a gente já acha aí. Ser nitro 5. Às vezes o Lenovo Gaming 3i, que tem agora com a RTX 3050. Já acha no Brasil com pouca diferença de preço. Aqui você vai ter que pagar, né? À vista. Eu falei à vista, mas, na verdade, enquanto eu estou viajando, a Númade acabou de lançar uma novidade, né? Que você pode parcelar as compras em dólar, sem usar o seu cartão de crédito brasileiro. É claro que um pouquinho mais caro do que você comprar o dólar. Só que, às vezes, você está no final da viagem, já gastou demais, quer pagar com cartão de crédito, pode pagar depois, no próximo mês. Você pode. E eu não sei se você sabia, mas aqui nos Estados Unidos não dá pra parcelar. Então, tudo que você compra aqui é à vista, né? No dinheiro, no cartão de crédito, no cartão de débito, mais de uma vez. Então, agora com a Númade, você pode parcelar. Uma novidade bem bacana, né? Bora continuar vendo as máquinas. Olha a grossura desse notebook. Esse notebook, esse daqui é um... Não, velho, é muito pesado. É muito pesado. Muito pesado. Muito pesado, mas é um monstrinho, né? 17 polegadas. Esse é 17 ou esse daqui? Na verdade, esse daqui, 49. 2,800 dólares. Mas esse daqui, de 17 polegadas, 3.400, vamos ver. 18 mil reais uma máquina. Eu acho que não é essa 17, essa é de 15, mas olha isso. Fantástico. Eu queria ver se eu achava um notebook da Razer aqui. Eu tive dois Razer Blade, eu achei fantástico. Olha só, o Legion 7i, lançamento da Lenovo. Gosto demais dessa máquina, é um core 7, 12ª geração. E tem uma RTX, deve ser provavelmente 30... Deixa eu ver aqui. 30,60. 9 mil reais. Hum, tá com valor tão legal não. Tem muita coisa, pessoal, que no Brasil, por incrível que pareça, tá compensando. Notebooks que a gente não vê muito lá. Tipo esse Rogs Ephros 14, vale a pena você levar. Só que tem muita coisa que a gente acha lá que não tá compensando. Às vezes pelo hardware dá pra achar coisa melhor. Não é esse da MSI, parece um notebook velho. Feio o design dele. Não gostei não. E aí, pra quem é como eu, pessoal, eu quero um dia montar uma sala de cinema em casa com o Sonzão. Receiver Onkyo 7.2 canais. Só que ele aguenta empurrar 60 e 65 watts em cada canal. 600 dólares, vamos ver aqui. Tem, velho? Não, isso aí é pica da pica da pica. 3.200 reais esse Receiverzinho. Mas é uns 8 contos, eu chutaria uns 8 contos. Não, isso é só o Receiver. Ah, tem que comprar as caixas? Tem que comprar as caixas. É. Isso aí, aí você compra um par de amarras, já começa bem. Aí, não, no Brasil a caixinha é cara também. Só que lá é mais fácil comprar a caixa. É, isso aqui dá pra levar. Dá pra levar. É, isso aqui dá. Isso aí é? É pesado? Fino do fino. Tá preso, né? Tá preso. Não, não tá aqui não. Pesado? Nada que uma mala de 24 quilos. É. É, não vai estragar, não. É. Vai estragar, não. Bora entrar agora aqui na parte de games e vamos ver os consoles. Playstation 5 é o preço base, 500 dólares. Só que tem um imposto de 6,5% dá 530 dólares. Vezes 5,04. O Playstation 5 tá saindo por 2.700 reais. Qual que foi o menor preço que você já viu o de mídia física no Brasil? Pegou desprevenido, mídia física? Uns 3,500, 3,600. Cara, eu não vi 3,799. Comprar numa loja segura com frete grátis. Às vezes as pessoas esquecem isso. Vou comprar um Playstation 5, mas esquece que tem que ter frete grátis ou uma loja que vai conseguir te atender. É, sim. Porque aí, vamos lá, o cara vai querer jogar na internet pro Playstation 5. Tem uma loja de fundo de quintal que tá vindo por 3,200. Você não sabe se o cara importou ser um Playstation 5. Nacional ou é Paraguai? Playstation 5 aqui não tem garantia no Brasil. Ah, pois é, isso é bem pesado, é. Nacional, seja consoles e controles. Dê o drift no seu controle. Quebrou o gatilho? Esquece. É. Então, olha, pessoal, tá dando mais ou menos mil reais de diferença da melhor promoção que a gente vê no Brasil. Aí você vê se vale a pena, porque ele é um baita de um trambolho, né? Mas, assim, eu não... Por causa da garantia, eu preferiria comprar no Brasil. Botar no Brasil, né? Você que tá querendo comprar um Pulse 3D lá na Amazon e tá reclamando que tá custando 420, 410, queridos? 99 dólares um Pulse 3D Midnight Black. Pô, sem imposto daria 500 e... Vamos colocar aí uns 520 reais. E você tá reclamando? E 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, garantia. E em promoções pela Amazon, tava saindo por 399. Então tá vendo, pessoal, tem muita coisa que a Sony nacionaliza o preço e vale mais a pena comprar aí no Brasil. E é isso. Vamos ver, então, os controles. É, controle é mais de boa de comprar, né? Mas vamos ver aqui os controles. Antes, os jogos. Pessoal, o jogo é preço padrão mesmo, né? 50 dólares. Você tem 50, 60 dólares, tem muita coisa que não vale a pena comprar. Um grande exemplo. Marles Morales. O jogo tá custando... 50 dólares. Esse jogo aqui... Só pra você ter ideia, o Marles Morales aqui tá sendo vendido a 49 dólares. 50 dólares. 50 dólares. Vamos fazer uma conversão. Vamos colocar 250 reais sem tábio. Cara, a edição Ultimate tava sendo vendida no Amazon Prime Day por 189. E a versão Ultimate vem o primeiro Homem-Aranha em formato digital. Aí, tá vendo? Então... A galera fica reclamando de jogo, mas aqui nos Estados Unidos... Tem uma coisa que é interessante falar, que a Sony e a Microsoft, eles nacionalizam muito os preços. Então, assim, eles não pegam o dólar e conversam. Eles vão lá, fazem um preço legal, igual a 189, que você falou. Você tem 10 vezes sem juros, você compra no Brasil e tudo mais. Coisa que a Nintendo não faz muito, né? Tá começando a fazer agora, mas os preços da Nintendo, eles são um pouco salgados. A Nintendo tá ali do outro lado. É, a gente vai lá agora. Então, aqui ó, vamos pegar o controle, 74 mais 6,5% vai dar 78 dólares. Vê 5,04, tá dando 400 reais o controle. Quanto que sai o controle no Brasil? Esse controle aqui na pré-venda... Não, perdão, no desconto em Black Friday, tá fazendo por 349 reais. Então, com garantia. Com controle no Brasil, com garantia, tá mais barato. Então, tá vendo? Pessoal, tem muita coisa que não vale a pena. E interessante falar que... Sabe por que eles colocam assim? Roubo. Ah, eles não colocam... Porque o DualSense tava tendo muito roubo assim como o próprio DualSense, como esse aqui. Produtos mais caros, como o VR, estavam sendo produtos que estavam sendo roubados aqui. Eles colocam assim. Olha só, tá vendo? A galera tá achando que os Estados Unidos é mole? Hum, então beleza, então. Coisas que a gente não acha no Brasil, tipo assim, placa de captura pra gente que grava conteúdo, é que essas coisas valem muito a pena comprar aqui. Mas agora que a gente tá vendo o PlayStation 5 com preço legal no Brasil, os jogos com preço legal, controle com preço legal, muita coisa não vale a pena. Mas vamos dar uma olhada na Nintendo, que na Nintendo a história é outra. Bora lá. Vamos lá. A Nintendo Switch OLED branquinho com o imposto e o dólar 5,04, R$ 1.870. Qual que é a dica que você dá? Dica daqui é o seguinte, eu entrei no site da Amazon agora, tá R$ 10 dólares mais barato do que aqui. Sério? Frete grátis. Só que tem um detalhe, se você manda pra uma redirecionadora e da redirecionadora por ser um produto leve, eu te garanto que o preço do frete, por exemplo, de Portland, que tem isenção fiscal pra cá, foi evidente que vai ser muito mais barato. A gente fez isso, né, Rafa? A gente comprou uma câmera, eu comprei uma câmera bem cara. Ia dar tipo R$ 100 dólares de taxa. Ele mandou pra Portland e mandamos pra Kissimmee, Orlando e ficou bem mais barato, valeu a pena. E demora dois dias úteis, que é um frete grounding, que ele vem por terra. Então assim, rápido. Vem de caminhão, é. Mas o Switch, mesmo aqui, vale a pena. R$ 1.800, quanto que ele tá na Amazon? R$ 2.400. Cara, ele saiu na promoção agora, no lançamento. Só um detalhe que depois eu vou falar sobre o que aconteceu aqui com a Nintendo. Ele tava saindo por R$ 2.399, em 10 vezes sem juros. Lembrando, garantia no Brasil. É, tem esse detalhe também. E aí, meu amigo, já era. Nem a garantia do Drift. Apesar que ainda a garantia do Drift tem, 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 porque é mundialmente falando. Mas do console, não. Não, é verdade. O Drift dá, se tiver problema, você consegue trocar. Mas ele, R$ 1.800, é pequenininho. Você joga a caixa fora, isso daí é tranquilo. E esse aqui passa a batir. É, um Switch normal. Ele tá mais barato. Olha, Rafa, a gente veio aqui no primeiro dia, acabou. Eu comentei em vídeo agora isso. Aqui tinha três unidades do OLED do Zelda e simplesmente acabou. Porque assim, vocês podem ver, é uma edição de colecionador. E essa edição de colecionador, o que acontece? Ela tem valor de mercado quando acaba as unidades exclusivas e com isso sobe o preço. Como aconteceu com a gente com a edição de colecionador do Zelda. Sim, que a gente, como vocês viram no vlog, né? Os vlogs do dia 2. É, tava custando. Pra quem não viu, ó, clica no card aqui em cima que é importante. Cara, garimpou lindamente, tava custando R$ 190. R$ 190. Isso, perdão, R$ 190 o overprice. Só que o preço original é R$ 129. Pinhão conseguiu só por R$ 35 de diferença. Ah, mas foi bom. Não, é uma edição de colecionador, cara. Pô, que coisa linda. Eu queria era o controle, mas o controle tá difícil também. Entendem, olha o efeito Mario Bros e Series of the King. Aumentou todas as demandas de venda de estoque de jogos do Zelda. Nossa, tem muita coisa que não tem, cara. Não tem, não tem. Não arca mais. Tudo, olha, é mesmo, cara. É interessante mostrar isso aqui. Vamos pro Tears of the King, pra mostrar que só tem 3 unidades disponíveis em loja de mídia física, meu amigo. Só tem isso aqui. Não, só tem duas. Ah, não, aí é o Breath of the Wild. Não, é sim, mas eu tô abaixando só pra mostrar, ó. Um é um, outro só tem duas. É. Quando eu gravei agora na minha câmera, tinha três. Então já vendeu um. Acabou de acabar um, né? Então, pessoal, a Nintendo assim... Ah, e outra coisa, vamos falar do jogo. O jogo aqui tá R$ 70, né? Vamos fazer a conversão. Nem o jogo tá valendo tanta pena assim. O jogo tá saindo R$ 74,00 com o imposto, né? R$ 375,00 o jogo novo. E na Amazon, R$ 399,00. R$ 399,00. R$ 10 vezes sem juros. R$ 10 vezes sem juros. E se você for a sua primeira compra, vamos supor, você cria uma conta na Amazon e você perfe de frente, você ganha R$ 20,00 de desconto da sua primeira compra. É, sabe que nem preço, é. É loucura. Então, galera, tem muita coisa que não tá valendo a pena comprar aqui. O pessoal pensa que vale a pena, mas não vale. E é o que eu falei, tem muita coisa que o preço está nacionalizado, que é isso aí. Olha o caso que eu acho. Isso aqui, o famoso, se eu jogar, eu acerto no cara. Acerto primeiro. Ele guia, não, ele vai sozinho. É, isso é foda. E tem muita coisa, pessoal, que o preço já está nacionalizado, então não vale tanta pena assim. Bora dar uma olhada na Microsoft e no Xbox. Olha só, o Xbox Series S, que é o mais em conta, ele sai com o imposto, o dólar 5,04, que hoje na Nômade está isso, R$ 1.600, mas qual que é o pulo do gado, Rafa? Cara, o que acontece? Eu já vi ele sendo vendido a R$ 1.899. R$ 1.899, mais uma vez, é um produto que não tem garantia no Brasil. Então, comprar aqui fora. Comprando aqui fora, comprando aqui onde a gente está agora, não vai ter garantia no Brasil. Não que isso vai dar problema, mas eu vou ser bem sincero, cara, você vai passar um puta de um trampo, você vai ter que comprar para depois voltar. Cara, poderia comprar no Brasil, acho que isso aqui, para mim, eu, RP, jamais compraria esse, tá? Um grande exemplo, o próprio Xbox Series X, que é um produto que você pode também trazer nos Estados Unidos para o Brasil, porque ele não ocupa tanto espaço. E ele está R$ 3.000, com o imposto já está saindo R$ 3.000, esse daí. Tá, temos um detalhe. Esse é com o bando do Forza, tá? Só um detalhe. Ah, é com o bando do Forza? É, é o bando do Forza. Ah, esse aqui, esse aqui de baixo, né? Sim, ele mesmo. Hum, tá. O que acontece? O Xbox, cara, ele teve muitos problemas. Não tem problemas de performance, nada do tipo, não é de venda mesmo, estoque. Eu acompanhei o estoque disso aqui, mal teve venda. Vamos ser sinceros, mal teve venda. Eu tenho um Halo, eu comentei isso contigo, né? Só vieram 10 mil unidades para o Brasil e, para mim, eu não consegui dar tanta atenção para ele. Sinceramente, de compra, falo aqui para você que, cara, não valeria a pena, eu compraria realmente no Brasil, tem uma grande diferença. E eu vou ser sincero, eu comprei eles até o Series S no Brasil, com o Game Pass, você vai curtir pra caramba, que é esse carinha aqui. Cara, ele é no preço mais caro, sai a 2 mil, então, assim, dá para... No preço mais caro a 2 mil, 2 mil e 99. Demais com ele. E o Game Pass, então, é fantástico. Não tem como, eu adoro Xbox, mas acaba que Xbox e Game Pass, se você não quiser comprar jogo demais, assina o Game Pass, vai ser perfeito. Vai. Mas exclusivo... Esquece. PlayStation. Exclusivo aqui, ó. Nintendo e PlayStation. Nintendo está defasada, Nintendo tem que lançar o Switch. Tem o hardware ruim, né? Mas, irmão, continua vendendo que nem água. Não adianta. Não adianta, não adianta. Entendista apanha, né? Coelho fala isso. Coelho de Japão, mas já falou isso pra mim. Mas, PlayStation, realmente, ganha do exclusivo. Não tem como. É, não tem como. Sim. E é isso. O que eu estou gostando aqui, pessoal, é que olha só, eu estou fazendo um controle novo, eu estava querendo pegar esse daqui, o azul. Ele sai a 300 e... Eu acabei de converter aqui, ó. 350 reais, tá vendo? 350 reais. E quanto a gente está... No Brasil, Amazon.com.br. Lembrando que eu estou nos Estados Unidos, então, ele está puxando muito preço aqui de fora. 430 reais. Então, 100 reais de diferença. Não é diferença, cara. Vou ser bem sincero. É, isso aí é legal. Não é um controle... E o Elite? Quanto que sai no Brasil o Elite? Só pra gente ver. Esse é o Elite? O Elite vai estar em torno entre 1.300 a 1.400 reais. Sério? É, cara, esse Elite é o Elite 2, cara. É um baita de um produto. Vamos ver aqui no... Ah, e o legal, funciona no PC. 700 e... O Elite está a 300. É a diferença. O Elite está compensando. É, não. O Elite compensa muito. O Elite está compensando. Não, ele é maravilhoso. Mas é um controlezinho top demais, né? Eu tenho o Edge do Playstation. Eu seria o Elite do Playstation. Eu prefiro pelos botões, cara. O feedback réptico do Playstation, na minha opinião, é o que eu acho que a Xbox vai trazer para os controles a sensação dos gatilhos. É, isso é massa, velho. Mas aí... Uh! Ai, meu Deus. Esse produto aqui é do caramba. Eu tenho o Astra 40. E quanto que é no Brasil? Ah, 2.300 reais. Já fala, irmão. Isso aqui é minha praia. 2.300 reais? E aqui está dando... 2.300 reais? Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Pera aí. 1.600 reais. Mas é com o imposto. E aqui está dando 1.544. Está quase 1.000 reais diferente? Ah, está dando diferença de 800 a 900 reais. E é um produto que não dá problema. Comprar nos Estados Unidos vale a pena esse tipo de produto. É. Certamente. Aí, olha. Isso aí é massa. Funciona no PC, isso, cara? Esse aqui é top. Ele é Xbox and PC. Ah, o iMac também, ó. Sim. E, irmão, sistema Dolby, não. Esse aqui é um baita de fone. Nossa. Aqui, tem o próprio fone original. Isso aqui é a Amazon. Ela foi uma das primeiras a vender no Brasil, esse produto. Bom, mas olha isso aqui. 70 dólares. 70 dólares. Vamos ver quanto que dá. Eu já vou te falar quanto que ele custa. Ele estava custando em torno de 800 a 900 reais na promoção. Sério? É uma diferença. Tudo bem, não vai ter grande. Nossa, metade do preço. Metade do preço. 370. Ah, mas isso aí não dá problema, não? Mas está na promoção. Então, assim. Ah, tá. Isso aqui, amigo. Isso aqui vale a pena, né? Vale a pena demais. Mas é um concorrente do fone do Pulse, o Pulse. O da Sony, né? Desculpa. Esse aqui é, tecnicamente, um concorrente. O legal é que ele é melhor do que o Pulse, pela questão da abertura. Você consegue ter nível de altura. O Pulse é exatamente fechado. Nossa. Mas é isso aí, pessoal. Tem uns acessórios muito bacanas aqui. E algo que muita gente pede. Vamos dar uma olhada nas caixinhas Bluetooth da JBL. Que é famosa, né? O pessoal gosta muito. JBL Flip 6 com imposto 697 reais. Não está valendo a pena. No Brasil, está mais barata. A Flip 6. Fiz review dela. A Charge 5. Charge 5. Está com preço legal. R$ 750,00 aqui já com imposto. Mais barata aqui no Brasil. Eu não vi a Gol aqui, a pequenininha. Deixa eu ver. A Gol 3, 50 dólares. Vamos colocar R$ 270,00 com imposto, né? Então, assim. Algumas coisas estão valendo a pena. A Pulse não tem mais estoque. Tem muita coisa aqui que já saiu. E tem a linha da Bose aqui também, pessoal. Olha só. Bose, 149 dólares. Tem muita coisa que vale a pena mesmo. Pessoal, estamos agora na Super Target. Vocês viram eu indo lá na Best Buy. A Target é tipo um Walmart. Só que no caso, essa daqui é a Super Target, que é gigante. Vamos ver o que tem de bom aqui. Bora lá. Galera, é muito grande, muito grande aqui mesmo. Peguei algumas coisinhas aqui, uma vitamina C, porque, velho, ar-condicionado está derrubando a gente. Então, porque nessa época do ano, em maio, fica muito quente. Por ficar muito quente, a gente entra num empreendimento muito gelado. Então, a garganta já começa a atacar. Não, eu estou já. Porque ela é gravando o dia inteiro. Nossa, é. Minha garganta. Aí eu peguei tipo uma vitamina C, sabe? Que no Brasil toma Redoxon, que é boa pra caramba. Que é tipo um Target 4C. É. Vitamina C, zinco, efervescente. E aí aqui não tem, claro, mas achamos um parecido. Posso mostrar uma curiosidade? Pode. Galera que lava roupa. Peraí, peraí, deixa eu virar, deixa eu virar, deixa eu virar. Galera que lava roupa. Mais conhecida como todo mundo. Todo mundo que lava roupa. Normalmente, quando você compra esses tipos, assim, de power, é tipo uma bolinha que mostra. É aqui sabão líquido e amaciante numa bolinha só, joga dentro da máquina. Cara, é uma curiosidade muito louca isso aqui. Eu acho legal, eu acho legal. É isso aí, curiosidade com o rapaz. Vamos lá. Vou virar minha vida boa. Aqui na Target tem até brinquedo. Caramba, custa 20 dólares uma NFS. Não tô brincando, joga no Google isso aqui. É uns 600, 700, eu acho brincando, irmão. Aqui é a brincadeira da infância norte-americana. Comprar esses jibes e atirar em todo mundo. E é barato pra caramba, mano. Ah, mas isso aí pode dar tiro que não machuca, pô. Isso é legal. Olha aqui, duplo revólver. 7 dólares. 7 dólares. Caramba. Ah, para, mano. Mas isso não é NF não, isso é X-Shot. Mas deve ser tipo uma... É tipo, não é uma empresa concorrente da Nerf. É, mas é boa também, né? Os carrinhos, ó. Putz. Paguei bem pra caralho, eu comprei o BD1. Tava quanto? Paguei. 69, né? Não, quantos pagou? 99. Tá o preço, tá o preço. Legal, legal. E lembrando, a gente comprou um Lego na loja da Lego do Disney Springs. Normalmente era pra ser mais caro, né? Era pra ser mais caro, porque a gente tá numa loja Lego, Lego. Aqui, isso é formato o poder de compra. Talvez a Target tenha o poder de compra mais forte. É, e olha só, pessoal. Tem muito Lego aqui, olha que legal. Onde ele descobre que o rato é o rabicho. Cara, essa cena aqui é uma das cenas... A lua, a lua cheia que vira lobisomem, professor Lupin. Putz, mano, isso aqui é muito erado. Por isso que vale a pena você pagar um preço que você compra a cena. É, legal, legal. E você monta ela, né? Caraca. Ah, é que eu peguei ontem. Essa que eu peguei ontem. É isso. Ah, tô vendo quatro bonecos. Ponto, mandou bem. A outra não veio com boneco. É, não veio não. Aqui também tem jogos da Nintendo, tá vendo? Joguinhos da Nintendo. Zelda versão digital. Tem os Nintendo Switches aqui. Mesmo preço, pessoal. Isso aí tudo, mesmo preço. Padrão mesmo. Aí tem alguns acessórios da Razer. Razer a gente não acha... Só tem mouse aqui. A gente não acha o Razer notebook só no site. Vamos falar uma curiosidade aqui. O interessante. Você pode testar ele. É, isso é legal. Isso, óbvio, no Brasil. Pediu um roubar na primeira curva. Tem alguns lugares no Brasil que tem os teclados. Mas o que eu acho legal são os headsets. Que é legal você testar. Isso é bacana mesmo. Eu não sei como testaria, mas acho que é só pra ver. Só pra ver, na verdade. A gente vê isso aqui, por exemplo. É, o mouse é bacana. Olha a leveza desse microfone da HyperX. Microfone não, o mouse. Isso, perdão. Nossa, é muito leve, meu. Muito leve. Eu tive isso aqui. Foi o meu primeiro vídeo que eu fiz de RMA. E eles... De RMA. Como é que o RMA é tão violento? O RMA é quando você tem um produto e manda. O RMA meu queimou a tecla. Eu mandei pra Logitech, nota fiscal. Eles mandaram o G Pro X pra mim porque não tinha estoque. Então eles mandaram... Ah, isso aqui custou, sei lá, 90 dólares. O meu teclado custava tipo 180. O vídeo meu de RMA. Pô, isso aqui é sacerdotal. Então eles te deram 180 porque não tinha o seu de 90. Resumindo, o melhor RMA que tem hoje é da Logitech. Porque eles mandam por FedEx pra você. É violento. Então se você comprar aqui fora e tiver um problema, eles resolvem lá no Brasil. Sim, 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 sim. E aí, galera. As Flip 3, Flip 6, aliás, o mesmo preço do que lá na Best Buy. Aqui temos a Pulse 5 nova, 250 dólares. E essa daqui é a Xtreme 3, 380 dólares. Nossa, é muito cara a caixinha, né? Tá vendo? Tem umas televisões ali também. Bose aqui. Pô, a caixinha da Bose é top. Olha só, tem até disco aqui. O vinil tá voltando. O vinil tá voltando. Então, olha. Tem uns discos novos. Aqui, novos assim, né? Reimpressões. Caraca, tem uma glória, mano. Cara, a trilha sonora disso aqui. É duro mesmo. Não vou cantar, senão vou tomar copyrights, mas é isso aí. Não, tá bom. Que lindo, cara. Eu não frago muito, mas... 22 dólares, mano. Sem conto. Tem filme aqui. E aqui. Livro. Beats. 200 dólares de beats. Bom, respeito. A Bose é uma marca muito respeitada. Se eu poder testar um... É, mas ele já foi muito judiado, né? Esse aqui, coitado do cara, né? É. Rasgou o meio. É, rasgou. Ah, não. Deixaram cair no chão também aqui. Caraca, cara. Ai, vacila. Pessoal, pra finalizar o vlog, só uma coisa. São 7 e 17 da noite e tá claro ainda. Mas tudo bem, isso é detalhe. Pra finalizar o vídeo de hoje, uma das lojas pra quem gosta de games que você tem que visitar é a GameStop. E a gente tava aqui do lado pegando algumas compras que o Rafa fez no Amazon Locker e tem essa GameStop do lado. Então, vamos dar uma olhada nela. Chega cá. Fica pra outro dia, então. O vlog da GameStop. Valeu. E é isso. Infelizmente, não deu pra ir na GameStop. Porém, o próximo vídeo vai ser mostrando lojas de games. Então, fiquem ligados. Ju, coloca um pouquinho do trechinho do próximo vídeo. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel de Pinho. E... Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.